Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bop tomar banho e o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe e disse Ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor E trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse vai A Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um gripe Muita lei, quase eu vomito A Wilson vai A Wilson vai Ei, ei Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bófito na banho e o tamanho da sua mala Era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse ei Vai devagar amor Não vai com força Ainda sou moça E não quero sentir dor Me trate como uma menina Fazer lima, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse vai A Wilson vai